Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje eu estou aqui para um vídeo super, mega, hiper legal para vocês que é respondendo perguntas sobre o canal Então se você gosta desse tipo de vídeo e você quer escutar essas dicas, essas perguntas, essas respostas já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal aqui embaixo ativando o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo E gente, eu tenho uma vez para dar para vocês Agora eu tenho outro Instagram que vai estar aparecendo aqui na tela o nome que é o do Flávio Oficial porque é o outro, eu não tenho mais acesso Então agora sigam esse aqui e não aquele lá, tá bom? E se você quer assistir, fique comigo! Bom gente, agora vamos para a primeira pergunta Tá aqui, tá aqui no celular da minha irmã A primeira pergunta é Como criar uma conta no YouTube? Bom, primeiramente você vai criar um e-mail ou um e-mail que você já tenha e criar a senha para o e-mail e automaticamente ele já cria uma conta Segunda pergunta Segunda pergunta Precisa de autorização dos pais? Sim gente, seus pais tem que estar cientes que você tem um canal no YouTube que você vai postar vídeos que o mundo inteiro vai conseguir ver e também que, principalmente se você for menor de idade, né, abaixo de 18 anos você precisa ter a autorização dos seus pais Terceira pergunta Como crio o nome do canal? Bom gente, você pode se basear nas coisas que você faz no dia a dia e daí você vai se inspirar Se você for fazer vlogs, brincadeiras, essas coisas você pode ter um nome mais criativo Por exemplo, eu faço vlogs e diversos outros vídeos e o nome do meu canal é Lula O nome do seu canal pode ser canal da tananã Eu acho que sempre é bom que o seu nome esteja em destaque Muitas vezes o canal é em conjunto e as vezes não tem o nome da pessoa Tá, ok? Mas no meu caso, eu só que falo, né, com vocês Então o meu nome é em destaque Então sempre tem o seu nome em destaque Beleza? Vamos para a próxima pergunta Quarta pergunta Qual aplicativo usar para edição? No meu caso, eu uso o iMovie e o Filmora Eu já fiz um vídeo explicando tudo isso, mas eu vou falar novamente O Filmora eu uso com notebook, né, o computador E o iMovie pelo celular, quando é vídeos mais rápidos Ou que não tem tanta edição E o Filmora ele é muito bom, eu indico bastante O iMovie também Gente, eu vou falar alguns nomes aqui de alguns aplicativos que você pode usar para editar os seus vídeos Esse aqui que eu estou vendo A Paula Morbs que indicou É uma amiga nossa que ela é editora e ela é muito profissional, galera Ela indicou o Prequel IMovie, Camcorder, InShot, KineMaster e só Essas que ela indicou Vamos para a quinta pergunta Como faço para postar um vídeo? Bom, gente, eu vou entrar aqui no YouTube só para vocês verem Gente, eu estou gravando a tela, vai estar aparecendo aqui em algum lugar da tela E primeiro você vem nesse videozinho aqui, tá vendo? Tem a lupinha e aqui do lado tem uma camerazinha Você vai apertar na camerazinha e vai apertar em... Daí vai ter três opções Vídeo, ao vivo e postagem Você vai apertar postagem É para você postar na sua comunidade E só dá para você postar na comunidade com mais de mil inscritos, tá bom? E daí o ao vivo é tipo transmissão ao vivo Ou vídeo que já foi gravado e você não passou Uma live É, uma live É uma live, só que daí tem vídeos talvez que você já tenha gravado E daí você quer postar para as pessoas assistirem todas juntas No caso, daí você vai vir em vídeo E você vai selecionar o vídeo que você quer postar No caso, eu peguei qualquer um aqui Daí você vai apertar em próxima É, daí é só postar, colocar título e etc e descrição Gente, eu indico para vocês Colocar sempre no título Algum... Chamativo Algum... Algum título chamativo Tipo... É um desafio Só que daí no meio do desafio Alguém caiu na piscina E você coloca É... De título E na descrição você coloca Mais ou menos o que foi falado no vídeo Tipo... Olá pessoal O vídeo de hoje foi tal vídeo E com a minha mãe e etc Embaixo você pode colocar Recomendar outros vídeos do seu canal E... É... Por último Pode colocar as suas outras redes sociais Vamos para a sexta pergunta Que é Como você faz as thumbs? Gente, você precisa ter um aplicativo Que você possa pôr carinha Essas coisas no... Na... Na thumb, né De edição Colocar tipo Umas carinhentinhas Texto Essas coisas E daí você vai para o XMT Studio Que é um aplicativo do YouTube Para quem tem canal Então... É... Vai estar aparecendo aqui na tela O... Nessa parte aqui Eu vou gravar aqui para vocês Gente, esse aqui Eu vou entrar agora nele aqui E aqui vai aparecer todos os negócios Sobre o seu canal Como... Tanto de visualização Em que pontos você chegou E essas coisas Daí você vai vir aqui Em vídeos Daí você aperta em um vídeo aqui E vai em... Aqui nesse negocinho de... Que é um lapisinho Daí... Aqui você vai poder... É... Daí outro... De novo o lapisinho Sabe daí? Não é um negócio assim E ele vai aparecer algumas partes do vídeo Que você pode colocar como thumb Para quem não sabe o que é thumb É as fotinhos do vídeo Ou você pode usar uma miniatura personalizada Que você já fez Daí você clica aqui Adiciona a foto que você quer E depois é só apertar em selecionar No caso eu não vou apertar Porque o outro vídeo não tem nada a ver E é isso Vamos para a próxima pergunta Que é... A sétima pergunta Por que você não faz um sorteio Para os seus seguidores? Tchan 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 Gente, então Eu posso fazer um sorteio aqui no canal Ou lá no Instagram Tanto faz Que você pode participar do mesmo jeito É... Se vocês deixarem muito like nesse vídeo A minha meta para esse vídeo É 35 likes Se vocês baterem essa meta de likes Eu trago um sorteio para vocês em breve Beleza? Então já capricha no like Oitava pergunta Ter um canal atrapalha os estudos? Assim, galera Depende muito Do jeito que você vai postar vídeo Gravar vídeo, etc Nesse momento de pandemia Eu tenho os horários Para gravar e estudar, certo? Então, no período da tarde Eu estudo e faço as minhas lições E geralmente no período da manhã Eu também faço outras lições E no período da manhã e da noite Eu posto e gravo vídeo Então você tem que se organizar Não adianta você ir lá Criar um canal no YouTube E, por exemplo, no momento de aula Você querer gravar um vídeo e não prestar atenção na aula Então isso é muito importante Você tem que ter um horário Você tem que se organizar Uma rotina De vídeos e estudo Você tem que se organizar E também o momento para a vida Brincar e etc Gente, eu já fiz um vídeo aqui Estudando minha rotina de quarentena Só que eu sempre só gravava nos intervalos E também nos intervalos das aulas E intervalos de recreio Nona pergunta Quem me ajuda nos vídeos? Bom, gente A minha irmã Ela me ajuda demais nos vídeos Fala oi, Le Oi, gente Ela tá no backstage E ela que edita os vídeos Pra mim no Filmora Porque eu não sei editar no Filmora Mas ela me ajuda a gravar Ela me ajuda a editar Então ela me ajuda em tudo Meu pai também me ajuda bastante A gravar A minha mãe também Ou seja, a minha família inteira me ajuda Mas mais a minha irmã Décima pergunta Que dia Que dica você dá Pra quem está começando agora? Gente A dica que eu dou É você gravar bastante vídeo Pro seu canal Lógico, eu tenho duas rotinas De estudo, momento para a vida E gravação É... Continuar postando vídeo É... Também Nunca se desesperar Ai, meu Deus Eu não tô ganhando seguidores Meu Deus O que que eu faço? É... Bom, gente Você tem que divulgar o seu canal Postar vídeo Porque não adianta também Você querer postar um vídeo E querer ganhar Milhões de seguidores, né? Lógico Talvez seja um vídeo que estore E sempre também Está ligado no que está em alta No YouTube Tipo Ah, está em alta gravar vídeo De... Transformando minha casa Daí você vai lá Grava um vídeo Com o que você pode Não vai gastar dinheiro Tá? É... E daí você vê se as pessoas vão gostar Se elas vão ter um feedback bom E daí você grava mais Daqueles vídeos Daí você pode começar a... Ah... Ah... Como é o nome? Investir Investir naquilo Tá bom? Então Essa é a minha dica Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não se esquece de dar o like Nossa meta é 35 likes Pra mim Trazer um sorteio Pra vocês Então dá o like Compartilha pra todo mundo Lembrando que a nossa meta É 1100 inscritos Então acho que é demais Não se esqueça de... De seguir a minha conta nova Lá no Instagram No Instagram Que é a Luvlogs Oficial E talvez o sorteio aconteça Por lá Tá bom? E se inscreve no canal Ativa o sininho das notificações Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau